Esse é o Richard Rasmus, um dos maiores biólogos do mundo. E ele tem uma casa cheia de animais muito diferentes. E ele acabou de me mandar um áudio, vamos ver o que ele tá falando. Ô paiinho, meu filho, deixa eu falar uma coisa. Eu vi que você gosta de invadir casa de youtuber que tem pudo. Vem cá, eu quero, eu desafio você a entrar na minha casa sem ser besta. Vem com essa história de espião. Eu quero que você entre aqui, só que você sabe qual que é. Aqui não tem pudo não, entendeu? Aqui o que não tem é pudo. Então desafio você. E tem outra coisa, eu vou mandar uma foto pra um objeto. Eu quero que você encontre esse objeto dentro da minha casa. Vamos ver se você é bom mesmo, seu moleque Dick Norris. Venha, desafio. Logo eu, o pai espião, o melhor espião do mundo. Vou desafiar por esse cara, é claro que eu não vou deixar de cumprir essa missão. Eu só queria deixar bem claro que eu também sou o cara que tem mais medo de réptil e cobra do mundo. Mas, vamos para a missão! Eu sinto que é por aqui, Biel. Eu tô sentindo. Eu tô sentindo o cheiro. Esse ônibus. Eu já vasco dele todo. Tá parecendo. Isso aqui não é tão interessante. Não, na verdade é muito interessante, mas não é muito bonito. Eu acho bonito. Isso é com os do Richard. Ela tá predando, ela tá predando. Meu Deus, já tava cheio de cobras ali. Esse é o ônibus do Richard. E agora a gente vai entrar sem ele viver. Meu Deus, que espião bom! Ô, tá aberto. Mas se tá aberto é porque já é seguro, né? Não, não tem nada aí. O que é isso? Sobre tradução animal. O que é isso? Eu acho que é aqui mesmo. Com certeza, né? Quem tem esses bichos? É, galera. Realmente, os lugares onde eu entrei e onde eu fui. Era bem mais fácil do que isso. Mano, o máximo que ele pode fazer é comer um dedo. Uma vez. Entrou. Boa. É só uma galinha, Matheus. Você tava comendo uma galinha. Essa daqui é uma galinha grande. Não, boa sorte. Eu espero aqui. Eita! Fica do lado da galinha. A gente tem que ser rápido. Oi. Ô, Bel. Que lugar é esse, meu? Meu filho. Que cachorro ruim, hein? Pô, aquele ali eu tenho medo. Ih, tem três, velho. Matheus, ali? Uma liama, mano. Tem uma liama. Tá, aqui é a casa então, o boi. Esse boi aqui é grande. Ele é grande. Legal. Fala, Bambi. E aí? Tudo bem? Você é um cara muito bonito. E aí? Como que eu faço pra entrar aí dentro? Você sabe? Me dizer? Que bonitinho. Isso é legal. Isso é legal, gente. Tem que fazer o quê? O segredo é esse. Fazer amizade com os bichos. Véi, tem uma liama aqui, galera. Não, e ela fica encarando ali, seriamente. Aí você tá aí atrás de mim pra quê, meu? Tá se escondendo atrás de mim. Ele é cheio de cachorro de guarda, pelo visto. Se eu botar pra cima da grade, talvez eu consiga... Qual é que foi, velho? Não, vamos fazer o seguinte. Você passa ali e abre o botão pra mim. Acabou. Eu não vou conseguir passar ali com a câmera desse tamanho, mano. A câmera é grande. Você vai pra lá? Enquanto eu vou por lá. Boa sorte. Obrigado. Vou ter que entrar aqui. Mansinho, mansinho, boizinho, mansinho. Tô entrando no meio de um negócio de um touro, garela. Meu Deus. O que que eu tô arrumando? Eu acho que essa é a aventura mais louca que eu já... Mano, eu tenho dois dólares ali. Eu sei, gente, o que que eu vou arrumar? Eita. Tá vendo? Tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá tranquilo aqui. Agora eu vou me entrar, vou entrar na casa do Richard. Tô entrando na casa do Richard, as músicas. Beleza. Tá aberto. Mano. Eu tô entrando na casa do Richard. Beleza. Eu tenho que achar o item. É esse que é o importante. Depois eu abro lá pro Biel e, enfim, ele vai tá lá fora seguro. A questão é que ninguém pode ver ele também. Tem que olhar de olho pra ninguém me ver aqui. Mas, cadê esse item? Será que... Não parece com ele. Era meio redondo assim, mas talvez aqui... Mano, se eu achasse de primeira já seria top. Mas, não estaria tão fácil. Nada. Eu acho que ele não vai tá por aqui. Ele com certeza iria esconder aonde algum bicho bem louco. Pra me deixar com medo, ó. Não sei onde eu tô. O que que eu vou fazer? Alvo localizado. Meu Deus. O Richard tá ali. Ele tá ali. Mano. Pera. Não. O Richard tá sentado no sofá. Mas... Ele não pode me ver. Galera, eu peguei o celular pra mostrar melhor pra vocês olhem aqui. Não sei. Não. Não. Aham. Ele tá aqui. Aham. Eu tô de boa aqui. Não. Tô em casa aqui. No carro. Ih. Ih. Aham. Eu tô de boa. Eu vou... Onde que eu vim parar? O meu tamanho. Ele tá subindo. Vou ter que esconder. Vou ter que esconder. Galera, ainda bem que aqui não tem cobra, véi. Tá de boa. Mas... O que que tá de boa? Ele tá vindo. Ele tá vindo. Meu Deus. Meu Deus. O que é o arco? O que é o arco? O que é o arco? Olha aqui, olha aqui, sai daqui. Sai daqui, velho. Ai, eu tô vendo comigo. Ai, cara, meu amor. Fica, fica. O que é isso? Ah, ah? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Fica, não, 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 não. Tá, tá, tá. Vai sair. Como é que eu saio? Sai, sai. Eu tava me sentindo uma presa ali. Eu juro que eu tava me sentindo uma presa. Eu não tinha visto essa cobra ali, velho. Eu tinha olhado antes e não tinha nada. Por que que eu vou esconder logo ali também, né? Caramba. E agora? Eu tenho que abrir pro guião, galera. Vai, vamos lá. Fica aí. Fica aí. Galera, parece que eu saí em outro lugar, velho. O quê? Ó, tem, tem. Tem um tucano ali, velho. Tem dois. Um, dois. Um, dois. Tá. Um... Aqui é o escritório do Richard, galera. Olha aqui. A placa de um milhão. A placa de prêmio do iBest. Talvez possa estar por aqui, porque tem vários. Ali o portão para abrir pro guião, velho. Tem umas máscara aqui, velho. Olha isso aqui, velho. Isso aqui eu acho que é um javalho de verdade, meu pai. Que doideira, velho. Essa casa é muito louca. Rapaz, cara, que louca. A casa do Richard. Ele tá ali, galera. Se ele vier pra cá agora... Tem um chinchila aqui. Tá, beleza. A única saída aqui é aquela, velho. Ele tá bem na saída. Ai, que caro. Opa, tá tranquilo? Tá cheio de passarinho aqui. Nosso Deus. Nosso Deus. Olha o tamanho desses passarinhos. Eu tenho que esconder. Opa, oi, gente. Tudo bom? Eu tô tentando só sair. O que ele tá fazendo? Eu tenho que sair, galera. Eu tenho que ir embora. Tá vindo pra cá. Deu ruim, horrível. Deu ruim demais. Deu muito ruim. Bom dia, velho. Tá de boa, tá de boa. Calma, velho. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Tá de boa. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Bom dia! Bom dia! Me tá aqui. Me tá aqui. Meu Deus. Meu Deus. O que que ocura, velho? O Richard é tipo um vice-ventúria, sabe? Os bichos estão em cima dele. Agora eu não vi aonde tá esse item secado. Cadê a passarinha doido? Cadê? Cadê esse passarinho? Vamos lá. Eita, os passarinhos. O que que eu vou sair? Chegou uns caras pra cá. Como que eu vou sair? O que que tá ruim? Cadê? Cacau! 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 Bonitinho! Cacau! Vai subir, vai fica aqui! Cacau! Por que você vai subir? Cacau! 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 Tê que ver se não tem ninguém aqui! Meu Deus, velho! Quase eu fui atacado por uma cobra! Por um pássaro, por uma árvore gigante Uma bestufe Me paga Me paga, eu vou vir aqui trollar ele 50 vezes Ainda bem que você tá na gaiola Tá, olha que rápido Ai, eu tenho que abrir pro Biel, velho Biel, Biel, Biel Aqui Biel Caramba, velho, demorou pra caramba O Vícius não tem noção do que o que eu já passei aqui Demorou pra caramba? Você ficou sentadinho aqui de boa, né? É, mas eu, meu bumbum Toma isso, toma Vem cá pra você dele, tem que tomar cuidado com ele Ele tá aqui Ele tá lá no fundo com aquela galera lá Tá vendo? Ele tá lá Caraca, olha que espaço bonito, velho A gente tem que achar aquele negócio lá Parece um corpo Eu entrei em um aquário E tinha uma cobra lá dentro, Biel É sério Eu vou te mostrar no vídeo É mansinha Mansinha, Biel, mansinha Do nada eu entro no aquário Mano, ela tava camuflada, velho Camuflada Mas será que era venenosa? Ter sonhado? Ela te picou? Não, ela não picou Porque eu saio correndo O Richard tava passando assim, ó No lado Ele te viu? Não Você é um ótimo espião, velho É claro que você nunca vai ver Caramba, cê Aqui não tem nome de corpo, Biel Tenta sentir o cheiro Já sei, faz o seguinte Eu vou gritar o Richard aqui A gente só tem como um DC Tá bom Esse cara é o último espinho, cara Sabe o que eu acho, Biel? Eu acho que ele escondeu isso Literalmente Onde fica os pilares E os bichos que dão mais medo dele Cara, eu sei que ele tem A maior cobra do mundo Meu Deus Agora tu me roscou Provavelmente é nela Abaixa aí Porque dá pra ver dali, ó Dá pra ver dali, ó Mas eu tô com medo Eles falam que que morde Não é cachorro que late Não é cachorro que rosa Isso aqui é um fila, meu filho Isso aqui é um fila Isso aqui é um coisa Eu saia correndo Com a gente, velho Ó o Richard, a feria falsa Mano, aqui não vai tá Não tem nenhum animal aqui, velho É Que doideira, velho Ó, aqui pode ter um Uma jararaquim Eu acho melhor a gente sair daí Aqui não vai ter nada, não Tá, tá, vai, sai Vai, tem que ser rápido Mano Essa porta aqui tá suspeita Tem alguém vindo Tem alguém vindo Entra aí, entra, entra Que isso? Mano Mentira Você não tem noção Mentira É um laboratório secreto Ou não vive Mano, você quer viver ali Vai viver ali? Olha ali, olha ali Putz, virou Carinha Tá saindo Ela tá saindo Olha aqui, olha ali Caraca Olha a carinha Olha a carinha Olha a cabeça dela Ai, que medo Olha o tamanho Olha o tamanho Dessa cor Olha isso aqui No Pitela Abre eu tenho Entra lá Como se fosse não Coisa doida Olha aqui Olha aqui Olha aqui Peixinha Olha, velho Mano Que bicho absurdo Muito lindo Muito da hora Tá, você tá vendo alguma coisa Com certeza deve estar por aqui Vamos procurar Embaixo O quinto Embaixo Um agatinho O tamanho Dessa É maior É maior O dobro daquela Tem duas Tem duas Tem duas Vamos sair daqui Olha ali a outra Aquela amarela Caraca, mano Mano, velho Que sacola, velho E agora Pra onde que vai estar isso? Ali, Matheus O quê? Ali Tem alguma coisa ali Ah, não, velho Ah, não, velho Não, velho Eu já tô todo arrepiado Eu te falei Que ele ia colocar No lugar Não, velho Ai, caramba O caralho é bruto, né Vai colocar O que é aquilo? Isso aqui é um T1 Isso aí eu sei Meu Deus, velho Será que tem uma entrada? Porque deixa entrar Mano Mano, a parada é você pegar Aquilo ali A parada é você pegar Aquilo ali Eu quero que você encontre Esse objeto Caralho É, meu filho É Boa sorte, viu Velho, tá do lado teu E onde que eu vejo Que tá a cabeça do bicho É, então A parte fina é a cauda Boa sorte, mano Deixa isso aqui aberto Bem aberto É, pode deixar Vou deixar Qualquer coisa eu saio correndo Com ela agarrada ali Pega lá, pega lá A cabezinha dela aqui, ó Escondidinha Ficou pegando, filho Tá de boa Meu Deus do céu O treinamento comece Não, não, não Não, Richard O que é isso? O Matheus, e agora? Ele tá saindo Pelo caminho Ô Richard, não faz isso Ele levou a chave, mano O que é isso? Ele levou a chave, mano O que é isso? Ele levou a chave, mano 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 Ele levou a chave, mano